As palavras de Batizoco bastam para exprimir como está o andamento dos treinos do Cruzeiro. Para este ano, o time conta com a experiência de quem disputou a divisão de elite no primeiro semestre. O zagueiro Alexandre Duarte, vindo do Xalom, é uma das novidades no clube. O Cruzeiro vem bem, o grupo está unido, o grupo está coeso, em busca de um só objetivo, que é primeiramente classificar para a primeira divisão e, dependendo das condições do campeonato, buscar o título também. E é neste sábado, dia 29, a partir das 7h30 da noite, aqui no estádio Aloysio Ferreira, que o Cruzeiro faz a sua partida de estreia contra a equipe do Motoclube. E é sem perder o tempo que a equipe estrelada quer perder este rótulo de ser considerada a pior equipe do Brasil. Tem que avisar que não vai ser fácil, que o Cruzeiro vai lutar pelo título sim. Ou seja, essa fama de pior time do mundo tem data marcada. Acabou, dia 29, encerra, porque estamos querendo e vamos buscar. Então hoje está sendo considerado o pior time do ano, União Mogi. O Cruzeiro vai começar no dia 29, né, a sua trajetória deste ano. Acredito que nós vamos conseguir quebrar esse grande tabu que faz alguns anos que o Cruzeiro não vence. Além de Jean Carlo, revelação do último campeonato, o moleque travesso também trouxe o lateral esquerdo da seleção do estadual. O treinamento está bom, com muita pegada, com muita dedicação. Para a gente estrear dia 29, com vitória. No lado do Motoclube, o time aposta em jogadores renomados no estado. Como o volante Quintino, tetracampeão estadual pelo CFA, União Cacoalense, Vec e Ubra. Mais uma vez, defender o time da capital, né. E vamos procurar fazer o mesmo trabalho que a gente fez no CFA, né. Fazer aqui no moto também, para deixar o meu nome marcado aqui. E mais uma grande conquista para a nossa capital também. Somar a equipe, o atacante Juliano César, artilheiro duas vezes do campeonato rondoniense e ídolo do Rio Branco do Acre. A gente recebeu o convite aí do diretor e a gente aceitou, né. A gente vai tentar ajudar o Motoclube, né. Sabemos que a equipe vem tentando subir para a elite do estadual aqui em Rondônia, mas acho que com a experiência que a gente tem aí, com a juventude que tem aí, acho que a gente pode fazer um bom campeonato e quem sabe conseguir esse acesso. Ao lado de Juliano, o técnico pode optar por Marcos Canhoto, o artilheiro do estadual deste ano pelo Genos. Eu cheguei agora na terça-feira, mas conheço já o grupo, conheço o treinador, trabalhei com ele. E, como eu falei, tem tudo para dar certo, um grupo bom, um grupo jovem, com alguns jogadores experientes, jogadores bons rodados aí, que tem tudo para dar certo.